Aí DJ Fael Detona, só mandelão cachorro, manda pra elas Cachorra, piranha, puti animó safada Cachorra, piranha, puti animó safada Fica cabulando aula pra poder sentar na vara Fica cabulando aula pra poder sentar na vara Cachorra, piranha, puti animó safada Cachorra, piranha, puti animó safada Fica cabulando aula pra poder sentar na vara Cachorra, piranha, puti animó safada Fica cabulando aula pra poder sentar na vara Papo, 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 papo de sentar na vara Fica cabulando aula pra poder sentar na vara Papo, 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 papo de sentar na vara Essas famosinhas do Face, hoje em dia tá assim Famosinha do Face, hoje em dia tá assim O chat não dá atenção, o baile quer dar pra mim O chat não dá atenção, o baile quer dar pra mim Vou botar ela pra mamar a noite inteira Ainda vou comentar na foto, boqueteira Vou botar ela pra mamar a noite inteira Ainda vou comentar na foto, boqueteira Vou botar ela pra mamar a noite inteira Ainda vou comentar na foto, boqueteira Ainda vou comentar na foto, 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 boqueteira Piranha, safada, a noite inteira ela senta pros quebrada Piranha, safada, tá gostosinho novinha então não para Não para, não para, não para, novinha Que tal, que tá, que tal uma delicia? Não para, não para, não para, novinha Nossa novinha desce sarrando e sobe no movimento Rebola e kiki manda beijar ao mesmo tempo Nossa novinha desce sarrando e sobe no movimento Rebola e kiki manda beijar ao mesmo tempo Tipo shake, hoje eu, hoje eu, hoje eu vou selecionar Tipo shake, hoje eu, hoje eu, hoje eu, hoje eu vou patrocinar Tipo shake, hoje eu, hoje eu, hoje eu vou selecionar Ô novinha se prepare, MC Cris que vai mandar Ô novinha se prepare, a Vila Aro vai mandar Joga a buceta pra frente, joga a bunda pra cá, pra cá Pra cá é só bum 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 pra nois sarrar É só bum 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 pra nois sarrar Ô novinha se prepare, MC Cris que vai mandar Ô novinha se prepare, a Vila Aro vai mandar Joga a buceta pra frente, joga a bunda pra cá, pra cá Pra cá é só bum 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 pra nós sarrar Final de semana é jet e eu fico assim na favela Louco de balão, sarrando na bunda dela Final de semana é jet e eu fico assim na favela Louco de balão, sarrando na bunda dela Final de semana é jet e eu fico assim na favela Louco de balão, sarrando na bunda dela Esse é o DJ Fael Detona, sai da frente que é pedrada Louco de balão, sarrando na bunda dela Louco de balão, sarrando na bunda dela E aí